Fala rapaziada do meu canal Cibitero Raiz, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês rapaziada Hoje eu tô com a nova galera aqui Do Cibiter Brutos E vocês vão já entender porque eu comprei esse voador rapaziada Vocês vão entender porque eu comprei É... Fiz o seguinte Eu vendi a da Menininho Comprei essa, botei a Bruto aqui dentro Vou botar a Menininho dentro da Bruto Só que a da Bruto eu lavei ainda Tô com vontade de vernizar ainda antes de colocar a Menininho dentro Deixar ela novança também Que a General merece Aí rapaziada, o porquê eu comprei esse voador? Antes de tudo, deixa seu like aí abaixo Beleza? Pra não esquecer Pra nos fortalecer, pra nós trazer sempre Vídeos tops aí pra vocês Comenta bastante também Que é muito importante nos seus comentários o que vocês estão achando Do vídeo E não esqueça de se inscrever no nosso canal pra vocês caírem aqui De paraquedas, beleza rapaziada? Se inscreve aí já também, não esqueça de ativar o sininho De notificação pra receber todos os vídeos novos Que eu posto Rapaziada O porquê eu comprei esse voador rapaziada? O seguinte é bem claro Como vocês podem ver Anteriormente Eu adquiri uma fêmea Fêmea desse bicho, entendeu? E ela se dá muito bem com a Bruto Se dá muito bem com a Bruto Eu vou tentar Casar as duas rapaziada Aqui, tentar uma divisória Como vocês podem ver Pra dividir No caso A Bruto vai ficar com espaço menor E assim com espaço maior Eu vou tentar deixar as duas na divisória A gente iria depois Botar em alguma prateleira Ou no prego Na parede mesmo E vou colocar a divisória No papelão Pra ela se ver E quando eu ver que a Bruto estiver cantando Lá de cá E a fêmea estiver Dando uns piadinhos E se abaixando Eu vou estar Juntando as duas Beleza rapaziada? Vou estar juntando as duas Pra ver se eu consigo Cruzar esses dois Esse bit agora no verão Isso só vai acontecer no verão Porque ela não está fogosa Eu vou esperar Preparar os dois Pra É Tentar fazer essa cruza A Bruto Como vocês podem ver Está dando uns cantinhos safados Depois que eu botei nessa gaiola Deve estar estranhando um pouco ainda Vou estar mostrando essas gaiolas aqui Em detalhe Pra vocês aqui Agora eu vou botar ela aqui em cima E aí eu volto com vocês Fica aí Pra vocês vai demorar um segundo Pra mim quase uns dois minutos Pronto rapaziada Está aqui o voador Como vocês podem ver Entendeu? A Bruto rapaziada Eu com certeza Quando chegar a câmera perto ali Ela vai se espantar Que ela não Ela é maluqueira rapaz Ela não se bita maluqueira Mas como bota a mão em cima do cambita ali Pra pegar ela rapaz Ela se espanta Que é uma beleza Aí o voador Em detalhe Mostrando em detalhe Isso pra vocês Voador novo Zero bala Novo rapaziada Zero bala Diretamente da loja Comprei novo Dessa vez Zero bala Compreido se tiver Tem setenta metros Centímetros Metros aí já é demais Tem setenta centímetros No máximo Esse voador Boa rapaziada Voador top Então é isso Finalizar aqui pra vocês Vou voltar com a câmera frontal Pronto rapaziada Voltando aqui com vocês Você vira o voador Aí rapaziada Então o voador é esse Esse é o seguinte Que eu quero Tentar reproduzir Rapaziada Esse bito Agora no verão Se Deus quiser Nós conseguimos Beleza rapaziada Dependendo da fêmea Porque eu já passei Pela uma fêmea Que era muito boa De aceitar o macho Rápido Que foi a que está No cima do macho Que eu botei na mão dele É no caso a Ravena Só que ele não quis Botar lá pra frente Ele quis botar A Maria Bonita Eu adquiri a Maria Bonita Mas bora ver se dá certo Também Nem com a Maria Bonita Bora ver E esse teste Vai ser cabrudo Ó Comecei a soltar a canta Normal Que ela gosta É isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo rapaziada Essa gaiola Eu adquiri mais pra isso Pra tentar reproduzir Pra vocês Trazer umas dicas Top pro canal E Só bora né Já Antes de Você sair do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Quem ainda não é inscrito No canal aqui de paraquedas Ative o sininho de notificação Pra não esquecer Pra não perder nenhum vídeo E também me seguiu Na página do Instagram Também temos A página do Instagram Lá Cebiteiro Raiz Oficial Tá aí no link abaixo Também Só acessar Valeu Falou Fui Tamo junto Deu tu planta aí Tamo junto